Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando sobra, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano eu te devoro A linha tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha vida Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida Fez a minha lancha E te dar e te ver O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver O que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e devorar você Te denunciar E te ver Tchau, tchau. Nas ruas de outono os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Quero ter você bem mais que perto Eu voltei por entre as flores da estrada Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me criam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me param Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim um sonho pra mim Você é assim um sonho pra mim Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor A mesta é a vida Essa é a vida Surtido Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Vocês terül分 Meshof Se a vida Eu talvez Amém. Amém. Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a alegria Onde houver tristeza que eu fui Onde houver dúvida que eu leve a fé Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Vida eterna É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É igual a sempre É isso aí Os passos vão pela sua Ninguém reparou na lua Eu não sei parar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor Um vendedor Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí Um vendedor A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem salah A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres É isso aí É isso aí Um vendedor De flores Ensinar os seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Ah, um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da calma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Tramas Do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá num bar cilado É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Num doce balanço, a caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Botei Deus a ti Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor A beleza que não é só minha Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ah, toda vez que você aparece Ah, toda vez que você aparece Das traições e dos momentos tristes Ah, que eu passei junto a você Eu fiz de tudo que um homem pode Pra preservar nossa união Mas você nem queria saber disso Só falta com meu coração Hoje resolvi mudar Vou cantar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Leva, leva, simbora Ei, 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 ei É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é 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 Gosto de ficar ao sol, Leozinho De molhar minha juba Essa perto de você e entra numa Gosto mais de te ver, Leozinho É, é É, é É, é 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 Gosto de ficar ao sol, leosinho Se a minha chupa Desse perto de você e entra no mar Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E o pensamento lá em você A lua é eu A lua é eu A lua é eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvir falar seu nome A lua é eu A lua é eu Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas As folhas caem Mortas como eu Você Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura 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 encontrar Procura encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você Você As folhas As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar Não sei onde está Você 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 Perante Foragem Quando Eu Vou Para glaub A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Seu alfoge de caçador Ó meu velho invisível Avô, rai Avô e pai Ó meu velho invisível Avô, rai Neblina, tu vai brilhante em meu cérebro Ou a luz de sol A mamita madrugina Que transparente Curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido Você diz que é meu pior É pior do que planeta Quando perde um girassol É um teço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só Dormia só Yeah Avô, vai Avô, vai Avô, vai Avô, vai O Brasil cruza a poeira De fato existe Num bom mais leve Na falidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam As pessoas que te dá Mas que bebem sua vida Sua alma Na altura Que mandar São os olhos São as asas Cabelos De avô, vai A pedra de tomalina E no perreiro da luz Eu me criei Eu me criei Voava de madrugada E na cratera Quando eu nada Eu me calei Esse eu calei Foi de tristeza Você cala Por calar E calado Vai ficando Só fala Quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo De viajar Até o meio Da cabeça Do cometa Tirando Na cacapeta No jogo De improvisar Entrecordando Eu sigo Dentro A linha Querta Eu tenho A palavra Certa Pra doutor Não reclamar Não reclamar Yeah A boca A boca A boca A boca A boca Deixa eu dizer Que te amo Deixa eu pensar Em você Isso me acalma Me acolhe a alma E isso me ajuda A viver Hoje contei Para as paredes Coisas do meu coração Passem no tempo Camem das horas Mas o que passa A paixão É um espelho Sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito Agora dispara Viva em constante Alegria É o amor Que está aqui Amor E te amo Deixe eu dizer Que te amo Deixe eu pensar Em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you 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 Amém. Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas Palavras pequenas Palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E eu ando por aí querendo te encontrar Que o nosso amor pra sempre viva Palavras, 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 palavras Palavras ao vento Palavras, palavras Afinas, afinas Palavras ao vento Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda Te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Que é você Diga pra mim que é real Que eu te prometo é o melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu, que sentiu Quisera que este quarto fuera o meu universo Quedarnos sem sair de aqui a vida entera Sem alejar mais de teu querer perverso Por mim já não faz falta mais carreter Eu vejo você Te vejo desde lejos e te quero cercar Bebendo de mi sombra, quero ser teu rastro Entrar na pantalla e tocar tus labios Te quero a ti aqui em mim que é real Que ela não aguanta Esta sede, esta sede, esta sede Esta sede, esta sede, esta sede Vuelve a jurar que é real Que é real, se me ocurre algo melhor Uma vez mais Fico te Que sentes Dois no que eu Me diga Agora por favor Que eu vou Correndo te abraçar Te quero Tanto é quase Dou É com você Que eu quero estar Se for por mim Vai ser assim É só você Querer Pra gente Enfim Se amar 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 Pra gente Pra gente Pra gente Enfim Pra gente Estranho Estranho seria Se eu não me apaixonasse Por você O céu viria doce Para os novos lábios O lombo procurou as índias Mas a terra Vistou em você O som O som que eu ouço São as gírias Do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu Oscar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Agora Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho mas já me sinto Como o velho amigo seu Seu alstar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas Na tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ah, 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 ah Hoje Ah, ah, ah Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal